Olá meus amigos do Youtube, tudo bem com todos vocês? Estou chegando aqui na cidade de Jucatí, Pernambuco Primeira vez que estou vindo aqui e vamos conhecer essa cidade Logo de cara aqui, o portal aqui da cidade, bem bonito O nome aqui é Eu Amo Jucatí, ficou bonito demais Esse portal aqui, de entrada da cidade A pista de Cooper, à direita, aí o pessoal fazer caminhada Essa pista de Cooper é nova, bem cuidada, como vocês veem aí E vamos até o centro da cidade Ficou bem bonita a pista de Cooper Peço a vocês que deixem o like aí nesse vídeo e comentem E quem não é inscrito, se inscreva no canal Combada eletrônica aqui no início da cidade Combada de 40 Passemos de 24 Essa é a Jucatí Eu acho que Jucatí era município de Jupi Depois aí virou cidade Vem na garupa O hospital municipal aqui O hospital noêmia Eloi Acho que a gente já está chegando aqui no centro da cidade Esse é o centro Aqui de Jucatí Vamos dar uma volta nessa praça Praça bem bonita A pessoa já vê que é bem cuidada a praça Como vocês veem Dá uma volta Pra cá ali Prefeitura de Jucatí Fica aqui Dá uma volta aqui por esse lado Aqui da praça Esse é o centro Aqui de Jucatí Eu acho que essa daqui É a igreja da cidade Que está sendo reformada Como vocês veem aqui Está sendo reformada Vamos por aqui Cidade típica do interior O movimento está pouco Porque nós estamos passando aqui dia de domingo Essa cidade fica bem pertinho de Garanhuns Pertinho de Jupi Quem conhece essa cidade Deixa aí Nos comentários de vocês Cidade aqui de Jucatí E Pernambuco Descer aqui Deixa o like meus amigos de vocês aí Nesse vídeo Vai ter imagens aéreas Vai ter imagens aéreas Aqui dessa cidade Vou deixar o vídeo aí Na descrição Para vocês Estamos dando uma volta aqui em Jucatí Secretaria de Saúde Secretaria de Saúde Aqui mais uma vez Aqui mais uma vez no hospital Municipal Vou dar uma parada ali na entrada da cidade Vou mostrar para vocês Vou mostrar para vocês Muito bonita a cidade Viu? Rombada de 40 Está aqui Passemos no mesmo 26 Já estamos chegando aqui na pista de Cooper Pista bem grande Dá para o pessoal fazer caminhada aí De boa Dá uma parada aqui na entrada da cidade Mostrar para o pessoal Mostrar para vocês Galera aqui Aqui na entrada de Jucatí Esse nome Jucatí aqui Ficou bem bonito A pessoa vê que é bem cuidado Aqui a praça Esse nome aqui Também está bem bonito Essa entrada da cidade A entrada E o nome Jucatí Olha só Como ficou bonito Aqui É só vocês Que deixem aí os comentários Que vocês acharam aí Da cidade de Jucatí Aqui No Agreste Aqui de Pernambuco Aqui direto Vai para a cidade de Jupi E aqui para Jucatí Cidade fica lá na frente Vai ter imagens aéreas Se eu já tiver postado esse vídeo Vou deixar aí na descrição do vídeo E no primeiro comentário aí abaixo Agora vamos gravar com o drone Forte abraço E até o próximo vídeo